Vamos lá, começando mais uma partida. Temos aí agora o Sr. Empty Mind jogando de lã despertada contra o Sr. Freya jogando de nova despertada. Vamos nessa! Muito bem, começamos o primeiro round. Vendo pra frente F ali, o Sr. Empty Mind já nos demonstrou seu desgosto em enfrentar ali a nova despertada. Temos o buff da despertada já na mão ali do Empty Mind. Aparentemente os dois já começaram com o buff da despertada nas mãos. Pra frente F ali, Freya vai pro chão, primeira vantagem na mão do Sr. Empty Mind. Foi pro chão, combo foi prolongado. O dano é gigante e o Sr. Freya não consegue tancar. Primeiro round fica na mão aí do Sr. Empty Mind. Jogou ali pra frente F, V puxado. Conseguiu ali, seguiu, V. Pegou o Freya na saída do mesmo, jogou ali pra frente F de novo. E ali no cantinho da parede, no escurinho do cantinho da parede, fatiou a novinha. 1x0 pra Lan, vamos pro segundo. Vamos pro segundo round. Já temos o primeiro pra frente F entrando. Mais um pra frente F entrando ali. O Sr. Empty Mind não quer dar espaço pra novinha fazer absolutamente nada. Mais uma fast round de partida. 2x0 pra Lan. Muito bem. 1x0 pra Lan. 2x0 pra Frost. 2x0 pra recalled. Primeiro greve já conectado ali pela lã Freya tá meio que Com um gameplay mais defensivo Ali, não tá? Parece que o Empty Mind Já conseguiu entrar na cabeça do Freya Lá vinha tenta puxar o greve dela ali Meio que no susto, sem conexão Tá frente F Tentou o greve, nenhum dos dois entrou Resistência agora salva ali o Freya Freya ali continua esperando Esperando alguma coisa Empty Mind vai se recuperando também A vantagem tá toda ainda na mão da lã Chegamos no minuto final HP 10 para 50% Temos ali uma espadada só na cabeça Empty Mind perde bastante HP ali na super armadura Ele vai pra cima com pra frente F Deixa um bom estrago no HP também do Freya Foi pro chão E aí já era Novamente A vitória fica na mão Do senhor Empty Mind 3x0 pra ele aí Contra a novinha Meu amigo Meu amigo Tchau